Uai, vocês viram isso aqui? Agora o Brasil Escola tem um novo espaço para a gente interagir com outros estudantes. É o Tire Dúvidas. Aqui eu consigo fazer perguntas sobre dúvidas que eu tenho nos mais diversos assuntos. Além de conseguir tirar minhas dúvidas com outras pessoas, ainda tem várias conquistas para resgatar e itens que você pode liberar para o seu perfil. Olha esse avatar que fofo. Quero esse. Eu já deixei minha pergunta aqui. E você? Quanto tempo do seu dia você tira para estudar para o Enem? Responde lá.